Os crimes que são crimes de ódio, crimes que estão dentro da violência doméstica, onde a mulher acaba morrendo, é classificado como crime, como feminicídio, que está aí dentro dos crimes hediondos. E a pena foi alterada, nós temos a pena de 12 a 30 anos, claro que temos é atenuante, porque como essa morte foi praticada, os requintes de crueldade que essa morte foi praticada. Então, assim, a importante, a efetivação da aplicabilidade penal em razão dos crimes contra mulheres e meninas pela condição do sexo, é isso que é o feminicídio, a efetivação da aplicabilidade penal em razão de crimes contra mulheres e meninas na condição do sexo, ou seja, mata-se simplesmente por ser mulher. No contexto que nós vivemos hoje, está cada vez mais comum que isso aconteça, né? Você está dentro de um relacionamento e aí, de repente, você não quer mais esse relacionamento por uma série de fatores, porque a pessoa é violenta, porque a pessoa é um relacionamento abusivo. Você termina, você não precisa não necessariamente estar dentro de um casamento, né? Para que seja o crime classificado como feminicídio. Então, se você está num namoro e aí, infelizmente, você acaba sendo assassinada, e aí, isso é classificado como o crime de feminicídio. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, vamos continuar. O próximo tópico da gente aqui é a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher. Os fatores motivacionais da violência. O machismo, que é o conjunto de práticas e comportamento que tem como resultado a ofensa, discriminação, repúdio ao sexo feminino, baseado na negação da mulher como pessoa. Então, assim, um dos fatores, né, que aí englobam a violência doméstica contra a mulher, é justamente o homem achar que aquela mulher é propriedade dele, né? Então, eu que mando, eu que faço, você não pode, né? E a misogênia, né, que é o ódio e ódio às mulheres e aos atributos femininos. Por exemplo, outro exemplo de feminicídio que pode ser caracterizado como feminicídio é justamente isso. O requinte da crueldade como essa mulher é assassinada, por exemplo, cortes em suas partes íntimas, você corta o cabelo, rasga, corta o cabelo, raspa, de repente cortes que tem nos seios, na vagina. Então, essas características do crime, elas também podem ser caracterizadas como feminicídio, enquadradas aí no feminicídio. O tipo de violência já é bem mais conhecido para todos nós, né? Violência física, que dispensa comentário. A violência sexual, que às vezes a maioria das pessoas pensam que a violência sexual é só aquele estranho lá que vai, estupra a pessoa. E dentro da violência sexual, a gente pode também enquadrar os crimes de importunação sexual, que são aqueles crimes que, aquele fio-fio, aquelas cantadinhas, aqueles assédios, né, que você não gosta, que você não permite, mas que eles acontecem, podem ser também incluídos em violência sexual. E também pode ser incluído em violência sexual é a relação mesmo de homem e mulher, casados, que moram juntos, que são namorados, é a relação sexual não consentida, aquela que a mulher é, mas mesmo assim o parceiro, ele, desculpa, ele vai lá, insiste e faz o ato, né? A violência patrimonial, que é quando o companheiro, ele toma posse de todos os bens, ele controla o dinheiro, ele controla o cartão, ele controla os gastos, ele retém os bens da companheira para si, tanto carro, moto, casa, joia, enfim, né? Ele tem todo esse controle da vida financeira, patrimonial, da sua companheira. E a violência moral é aquela que, que inclusive se engloba dentro da violência psicológica, né? Que é a violência psicológica e a moral se engloba dentro da violência psicológica, que são os xingamentos, quando você se desfaz daquela pessoa, você diz que ela não sabe fazer nada, que ela não, de repente, não cuide dos filhos direito, que ela não sabe fazer nada, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é, enfim, são inúmeros, inúmeros situações que podem ser classificadas em violência moral que faz parte da violência psicológica. O ciclo da violência, né? Que a primeira fase é a construção da tensão no relacionamento, são pequenos gestos que, na maioria das vezes, eles são invisibilizados. Você não vai, você não pode, não usa essa roupa muito curta, não usa esse batom que é muito vermelho para quem você está se perfumando. Então, são falas que elas são minimizadas. Elas geralmente ficam escondidas atrás de cuidado, atrás de ciúme. Então, nessa primeira fase, é muito importante que a gente repasse, deixe claro para as pessoas, para as mulheres e para os homens também, que na maioria das vezes acham que como isso é, como o machismo, como essa forma de agir é histórica, eu não digo é histórica e cultural, que não deveria ser cultural, não deveria fazer parte da nossa cultura, essa forma de ação. Muitos homens acham que simplesmente o fato de dizer isso, de agir dessa forma, é normal, é natural, porque meu pai agia assim, meu avô agia assim, então, para mim, é uma coisa natural, mas isso sim faz parte de um ciclo de violência. a partir do momento que você proíbe uma pessoa fazer o que ela quer fazer, que você impede a pessoa de viver a forma como ela quer, você já está envolto num ciclo de violência, você é tanto agressor e a pessoa que está dentro também é uma agredida. Na segunda fase da violência, a gente já tem aí a explosão, o descontrole, que já parte para os puxões de cabelo, já parte para o burro, já parte realmente para a agressão física, que na maioria das vezes deixam muitas sequelas nas mulheres, e a terceira fase é aquela fase do desculpa, do arrependimento, eu não vou mais fazer, não vou mais fazer isso, eu te prometo que não vai mais acontecer, aí dá um presente, passa uma semana legal, e aí se forma o ciclo, porque na próxima vez que acontecer algo que seja contra o que essa pessoa acredita que seja correto na concepção dela, no caso do agressor, que você está fazendo errado, você não pode fazer isso, aí já começa tudo de novo, aí vai aquele xingamento, vai aquele puxão de cabelo, vai aquela proibição na rua, enfim, e aqui falando um pouco da lei Maria da PEN, que a gente já abordou na campanha do aniversário, a campanha do 16 de ativismo, como eu já havia falado para vocês antes, ela busca meios que inibam que você passe a inserir na sua vida as atitudes que consolidem essa nova forma de agir ou essa forma de agir, consolide na sua vida social, na sua vida no trabalho, enfim, que você leve essas informações para outras pessoas, para outras situações, para outros lugares, e a lei Maria da PEN, ela é um desses mecanismos, né, a lei, ela foi sancionada em 2006, e visa proteger a mulher da violência doméstica, bem como punir o agressor, mas é muito importante que a gente leve esse conhecimento às pessoas sobre a lei, né, tanto sobre a lei ou a sua aplicabilidade, na verdade, a gente precisa falar mais sobre a aplicabilidade da lei, né, então, assim, que a lei funciona, até porque a gente possa continuar a propagar a nossa bandeira, né, continuar levantando a nossa bandeira e propagar o que a gente se propõe a fazer, que é combater a violência contra a mulher, a gente não faz isso sozinho, a gente precisa da sociedade toda em geral, né, a gente precisa criar mecanismos que busquem realmente efetivar, né, porque às vezes a gente sabe que tem algumas falhas, tanto na lei como na punição, quando a mulher chega na delegacia, quando a mulher busca a justiça, geralmente tem falhas, tem desencontros, e nós, quanto rede, e nós, como pessoas que fazemos parte da rede, a gente tem que procurar criar mecanismos que difundam as informações, né, que difundam meios que corroborem com o combate à violência contra mulheres e meninas. Uma dessas, uma dessas, é, desses mecanismos que foi, que são criadas, né, a nível ou de Estado, ou de 16, próprio 16 dias de ativismo, que é uma campanha internacional, é a nível de mundo, é, quanto ao aniversário da lei, que é a nível nacional, quanto àquelas campanhas que são menores, né, que são de município, por exemplo, a nossa campanha do Alô Vizinho, né, é um mecanismo que busca coibir a violência contra a mulher, né, então é importante que a gente tenha nas mãos essas máquinas, né, é importante que meu vizinho saiba que no momento que acontecer, no momento que eu escutar um grito de socorro, no momento que eu ouvi uma discussão, que eu entender que aquilo é uma briga, eu posso ir lá ligar para a polícia, eu não posso fazer a denúncia pela vítima, infelizmente, a gente não pode fazer a denúncia pela vítima, e não cabe a nós fazer isso, nem fazer a denúncia e nem cabe a nós julgarmos a pessoa que não fez, a gente está cansado de saber os motivos que levam uma pessoa a não fazer nenhum tipo de denúncia,